Uma pessoa foi presa e outras duas continuam sendo procuradas pelo envolvimento no roubo a um supermercado. O crime foi registrado no Vale do Aço, né? Parte do material roubado foi recuperado, que é a parte boa, né? Da história. E o Marcos tá chegando aqui pra contar isso pra gente. Marcos, por favor, boa tarde. Olá, Nico. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nico, a funcionária de um supermercado no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, foi surpreendida por dois indivíduos que invadiram o local. E um deles, armado com um revólver, rendeu essa funcionária, que seria a gerente do estabelecimento. Ela foi conduzida para o terraço do supermercado, enquanto o outro indivíduo foi pra sala dela. E lá começou a revirar todo o ambiente à procura de dinheiro. E por conta de todo esse movimento, todo o tumulto dentro do supermercado, o gerente foi até o local onde estava ali a gerente, onde ela foi rendida, e começou a entrar em luta corporal com um dos indivíduos. E um desses suspeitos, ele exigia a todo momento que eles estavam atrás de malotes de dinheiro. Por fim, eles conseguiram levar R$ 2.250,00, além de celular e também documentos pessoais que pertencem a essa funcionária do supermercado, que é a gerente do estabelecimento. Em seguida, após eles roubarem essa funcionária, eles entraram em um local onde deu acesso à área externa do supermercado e fugiram em um carro, que foi conduzido por um terceiro cúmplice. Em rastreamento pelos municípios aqui da região do Vale do Aço, esse carro, segundo a PM, foi visto em alta velocidade pela BR-458. O condutor parou o veículo já na altura do distrito de Vale Verde de Minas, que pertence ao município de Ipaba. Esse condutor, que foi cúmplice desse roubo no supermercado de Fabriciano, foi detido e levado para a delegacia. Agora, os demais envolvidos que entraram no estabelecimento renderam essa gerente, eles, por enquanto, seguem foragidos. Parte do material furtado, que foi roubado no estabelecimento, conforme a gente pode observar nas imagens, foi recuperado pela polícia, Niko. Eu volto com você. A ideia é irressarcido, né? Passar para a vítima, né? É, não está fácil para ninguém não, viu, Marcos? Não é brinquedo, não. Obrigado, Marcos. Depois você volta aqui no Balanço Geral.